Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia voltada para o concurso do MP São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Marcão, um dos fundadores do Matemática para Passar e do famoso método MPP. O que você vai aprender nessa aula de hoje é um pouquinho do que nós ensinamos para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. A galera que comprou, a galera que investiu no curso específico do MP São Paulo. Então de uma forma rápida e simples você vai aprender equivalências lógicas para o MP São Paulo. Você vai aprender aqui em menos de 15 minutos as principais equivalências para você arrebentar na hora da prova. Você vai ver na prática como isso funciona. Então, sem quiri, quiri, corococó, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Aplicando e aprendendo com o método MPP. É o que eu venho falando aqui nas nossas aulas. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. Legal? E dentro das questões você vai ver a importância do método. As dicas, as técnicas que vão fazer você ganhar tempo na hora da prova. Beleza? Então vamos lá. Nessa aula de hoje, qual é a nossa promessa? Você vai aprender a resolver questões de equivalências lógicas em menos de 15 minutos. Legal? Então, vamos lá. Para cima deles. Começando aqui a nossa aulinha com a primeira questão. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer no exercício. No exercício. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. É a primeira técnica do método MPP. Qual é o mantra da primeira técnica? Sublinhar para interpretar. Então vamos lá. Interpretando aqui a questão. Considere a afirmação. Se o tapete é maior que a sala, então ele não cabe no quarto. Uma afirmação logicamente equivalente é... Então vamos lá, família. Com o método dos 50, resumindo a parada. Eu já sei qual é o assunto da questão e eu já sei ali também o que o problema está pedindo. O assunto ficou muito claro. É um probleminha de equivalência lógica, né? É um probleminha clássico de equivalência lógica. Ficou muito claro isso para a gente. Agora, equivalência de qual conectivo? Do sem então. Então ele está querendo ali a equivalência lógica do sem então. Aí já é automático, segundo a técnica do método. De tanto você estudar, revisar e exercitar, você já acaba memorizando o macete. É a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. De tanto você praticar exercícios sobre esse assunto, você já sabe ali o que tem que fazer. Pô, equivalência do sem então. Caramba, temos duas. Já é automático. Temos duas. Equivalência 1. Mantenha o sem então na frase. Nega tudo. E depois, ó, inverte. Equivalência 2. Troca o sem então pelo ou e bota o Neymar para jogar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Então, se não for a primeira, com certeza é a segunda. Então, como é uma tentativa, vamos tentar aqui a primeira. Vamos lá. Nega tudo. O tapete é maior que a sala. Vai ficar o tapete. Não é maior que a sala. Ele cabe no quarto. Vai ficar como? Ele. Ele não cabe no quarto. Negando, vai ficar ele cabe no quarto. Só que para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar, ó, e inverter. Então, negando e invertendo, como ficaria a estrutura? Se ele cabe no quarto, então, ele não é o maior da sala. Se ele cabe no quarto, então, ele não é o maior da sala. Então, de cara, a gente já sabe que o gabarito é a letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, a equivalência do sem então. Temos dúvidas. Ou é a primeira ou é a segunda. Então, não tem muito que ficar ali trocando ideia. Beleza? É uma tentativa. Tenta a primeira, não deu certo. Vai para a segunda. Legal? Então, vamos lá. Partimos agora para a segunda questão. Estudar, revisar e exercitar. É prático. Vamos lá. Primeira coisa. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Uma equivalência lógica para a proposição. Se Marta é casada, então Dionísio é divorciado. Está contida na alternativa. Então, pelo método dos 50, eu já sei que é um probleminha de equivalência lógica do sem então. Já ficou muito claro isso para a gente. Aí já é automático. De tanto você estudar, revisar e exercitar, Aluno MPP é assim. Aluno MPP é assim. Acho que dá a revisar e exercitar. O cara já memorizou. Ou é a equivalência 1 ou é a equivalência 2. Equivalência 1. Nega tudo e depois inverte. Equivalência 2. Troca o sem então pelo ou e bota o Neymar para jogá-la. Nega a primeira ou mantém a segunda. Ah, Marcão, e o Mané? Mané é a negação. O inimigo está querendo entrar aí na tua mente. Mané é negação. Aqui estamos falando de equivalência. Então, vamos lá. Tentando a primeira. Negando tudo. Marta é casada. Vai ficar Marta não é casada. Dionísio é divorciado. Dionísio não é divorciado. Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Negando e invertendo ficaria como? Se Dionísio não é divorciado, então Marta não é casada. Só que se você olhar nas opções, não tem isso na resposta. Então, com certeza, ele não usou a equivalência 1. Ele, com certeza, usou aqui a equivalência 2. Aí, família, um abraço. Como é que a gente aplica a equivalência 2? Troca o C, então, pelo O, e bota o Neymar para jogar. O que seria negar? Botar o Neymar para jogar. Você vai negar a primeira e vai manter a segunda. Tudo lindo. Negando a primeira. Marta é casada. Vai ficar Marta não é casada. Mantenha a segunda. Dionísio é divorciado. Fazendo a estrutura lógica, Marta não é casada ou Dionísio é divorciado. Olhando aqui as opções, qual é o nosso gabarito? Letra A. A de aprovado no meu concurso. Está vendo? Se você tem um método, se você tem um passo a passo, você vai arrebentar na prova do MP. E para mostrar que o método funciona, que o método realmente muda a vida das pessoas, eu coloquei aqui um depoimento de uma aluna nossa, que foi aprovada em sétimo lugar no concurso do TJ São Paulo. Minha mãe comprou o curso para mim, focado no TJ São Paulo. Desde a minha primeira aula, eu amei vocês. Quem estuda sabe como é cansativa a rotina. E vocês conseguiram deixá-la muito mais leve, animada. Então, queria deixar meu agradecimento, pois passei em sétimo lugar e não teria sido possível sem esse curso. Muito obrigado a Marcão e Renato. Vocês são incríveis. Eu indico para todo mundo. Francine, aluna do grupo dos 5%. Então, é isso aí, família. No curso, no nosso conteúdo pago, você vai ter ali o passo a passo do método MP. Então, você está se preparando para o MP São Paulo. Cara, comece os seus estudos agora. Está aqui o nosso curso específico. Cara, o valor está com valor promocional. E esse curso está com 5 bônus. Então, a oportunidade está aí. O Júnior está colocando agora aqui o link do curso. O número do WhatsApp dele. E ali tem valores, tem informações sobre o curso. É só você clicar no link. Deixamos também aqui na descrição do vídeo. Vou colocar o número dele aqui na telinha. Para os preguiçosos de plantão. 021, Rio de Janeiro, 970299443. Está legal? Adicione ele aí no WhatsApp. Que ele vai tirar aí todas as suas dúvidas. Beleza? Agora é com você. Vamos lá. Voltamos aqui para a nossa aula. Porque tem mais uma questão aqui. Para a gente detonar. Vamos lá. Uma afirmação equivalente a... Os cantadores da madrugada saíram hoje. Ou eu não ouço bem. É. Então, família. Qual é a jogada aqui? É a equivalência do ou. Aí pensa comigo. Cabeça de gelo. O C então não vira o ou? Consequentemente, o ou vira o C então. A regrinha é a mesma. Você vai trocar o ou pelo C então. E vai botar o Neymar para jogar. Eu até brinco. Eu falo que é o Neymar voltando. Então, vamos lá. Só você lembrar. A equivalência do ou. Opa. O C então vira ou. Consequentemente, o ou vira o C então. Como é que a gente vai aplicar essa regrinha? Primeira coisa. Troca o ou pelo C então. E depois, Tim Marcos. Bota o Neymar para jogar. Nega a primeira. Mantenha a segunda. Então, está aqui. Os cantadores da madrugada saíram. Vai ficar. Os cantadores da madrugada não saíram. Eu não ouço bem. Eu não ouço bem. Vai ficar exatamente assim. Eu não ouço bem. Porque você mantém a segunda parte. Fazendo a leitura da estrutura, já está tudo aqui. Se os cantadores da madrugada não saíram hoje, então eu não ouço bem. Olhando aqui as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa estreia acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui a última questão dessa aula de equivalência lógica. Mas eu tenho aqui um presente para você. Quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações? É muito simples. Você tem que entrar agora mesmo para o grupo VIP do MP São Paulo. O Júlio está colocando o link aqui no bate-papo, aqui no chat. E colocamos também na descrição do vídeo. Quer ter acesso ao resumo com todas essas anotações? Entre agora mesmo para o grupo VIP do MP São Paulo. Assim que acabar a aula, vamos disponibilizar esse PDF lá para vocês com muito carinho. Mas lembrando, a oportunidade está aí. Depois nós... Ah, Marcão, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Cara, vou orar por você. Não tem jeito. Bota uma coisa na tua cabeça. Aqui não existe milagre. Aqui existe trabalho. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Fui.